Oiê, tudo bem? Gente, você quer aprender como faz um contorno de uma forma prática e fácil, bem simples? Então, já deixa o seu like, já deixa o seu like que essa dica vale ouro. Vem comigo! Oi você, tudo bem? Ó, é como é bom ver essas carinhas lindas aí do outro lado. Um beijo! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz um contorno depois que a gente fez aquela pele super prática, rápida e simples que, se você não viu o vídeo, eu vou deixá-lo aqui pra você dar uma olhadinha e conferir, porque vale a pena. Dica bem prática, bem fácil, tá legal? Então, assim, o contorno, ele é muito importante pra devolver pra gente toda aquela sombra, toda aquela coisa 3D que é o natural do ser humano, né? Alguém talvez não sejam assim tão, mas nós seres humanos somos, então a gente precisa ter essa sombra. O contorno, ele precisa parecer o mais natural possível, o mais que seja assim, sei lá, tá saindo de dentro para fora. Então, pra esses, pra esse efeito, eu vou mostrar pra vocês dois produtinhos. Você pode usar um contorno, ou no caso esse aqui é um blush. Ele é uma linha da MAC de blushes que eles lançaram que são em creme. Esse contorno em creme, eu acho maravilhoso, principalmente no verão. Eu vou passar aqui pra vocês verem, ó. Ele é um pouquinho de nada que você passa, você dá aquela esfumada. Ele esfuma, esse aqui da MAC esfuma bem. Bem, linha profissional, né? Tá vendo? Ó. Ficou a sombrinha dele, certo? Então, esse em creme, eu acho muito bonito, dá um efeito muito bonito, muito natural. E eu gosto desse efeito, principalmente se a pessoa tá usando, no caso, uma base luminosa. Então, se por acaso a sua pele é seca e você gosta de usar a pele luminosa, esse tipo de blush que é em creme fica maravilhoso. Pera aí. Ó. Tá vendo? Ele tem um pouco de brilho. Então, ele é esse daqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que geralmente a gente costuma usar pra fazer o contorno nas peles, que são os blushes ou o próprio pó de contorno, tá? Eu vou mostrar pra vocês a importância de você se conhecer, de você se olhar no espelho e falar, essa é a minha beleza. Eu tenho que tirar o melhor proveito dela, porque é minha, é única, só eu tenho. Entende? Faz isso. Para ali no espelho e olha o que você tem de bonito, de beleza. Eu quero três características lindas e maravilhosas que você tem. Escreve aqui pra mim. Positivas, ok? Escreve aqui. Escreve aqui que eu quero saber, tá bom? É muito importante a gente sempre se olhar no espelho e elogiar, ver qualidades. Não defeito, qualidade. Quando você se encontra e você se conhece, você consegue entender quais são as cores que mais combinam com você. Porque existem tons de pele que combinam com cores mais quentes, tem tons de pele que combinam com cores mais frias, tem tons de pele que são mais amarelados, outros mais avermelhados e outros mais neutros. E isso só você se olhando no espelho e se conhecendo pra entender e reconhecer o que fica melhor em você. Então eu vou pegar agora aqui pra você um blush que é muito famoso, usado em contorno, que é o Harmony da MAC. Ó, como vocês estão vendo, ele é um contorno que puxa um pouquinho mais pro vermelho, fica um pouquinho quente. Então assim, é um contorno maravilhoso, é uma cor linda, é uma cor que eu gosto até de usar como sombra. Eu amo esse blush. Porém, pro meu tom de pele, ele só fica legal se eu tô bronzeada, porque senão fica muito avermelhado. Esse outro blush que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Esse aqui se chama Definitive. Esse blush, ele já é um marrom, porém mais acinzentado. Eu vou passar um pouquinho acima do outro pra vocês conseguirem ver a diferença um do outro. Esse é o Harmony, que é mais avermelhado, e esse aqui é o Definitive, que é mais acinzentado. Então, essa cor acinzentada, pra mim, é a cor que vai parecer ser mais natural. Eu gosto de usar, esse aqui é o F05 da Sigma, ele é um small contorno, porque ele tem essa cabeça que parece um chafariz assim. Então eu acho que fica bonito. Então, vamos lá. Detalhe número um, muito importante. O contorno, ele tem que vir aqui de cima. Sabe esse pedacinho da orelha aqui em cima? Aqui, onde tem o cabelo. Ele tem que sair daqui assim. Ele tem que ficar mais pra cima, ou mais próximo desse osso que a gente tem aqui. Porém, quando você tá passando o contorno, tem que ter um cuidado muito grande. Não usar um pincel tão largo, usar um aberto assim, porque o efeito vai ficar melhor. Não usa um fino, porque um fino... A não ser que você for fazer alguma maquiagem artística e precisa dar aquela afinada, aí sim. Porque vai dar aquela afinada demais se o pincel for muito fino. Então é melhor que ele seja um pouquinho fofinho assim, mais aberto, né? Pra poder dar um efeito mais natural, tá? Então agora a gente pega o pincel, simplesmente, ó. Tô só batendo ele aqui. Tiro o excesso. E ó, vindo dessa linha aqui da orelha. Só vim pra cá um pouquinho pra ver. Dessa linha da orelha, você vai marcar. Você vai vir... Não vem até... Passando aqui da bochecha. Você vem até aqui, mais ou menos, onde tá no meio do olho. Consegue entender? Ó. A cor do olho tá aqui, a bolinha. Esqueci o nome dessa parte do olho que tem a cor, mas enfim. Um pouquinho antes disso. Você vai vir mais ou menos assim. E não desce muito com ele. Dá uma inclinada, mas nada exagerada. Não é pra ficar... Vindo pra cá, pra boca. Entende o que eu quero dizer? Ele vai ficar aqui, inclinado, mas... Só no máximo até aqui. Pra você ter, na hora da gente fazer aquela maquiagem que vai clarear, toda essa área aqui, tá livre. Tá clara. E não vai dar aquele choque claro e escuro, entendeu? Porque, como eu falei, aquela coisa, aquela dimensão 3D, são nos cantos, são nos cantinhos. Por isso que é importante o pincel um pouquinho menor. Então, agora, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Tiro o excesso. Mesma coisa. Você vai seguir a sua orelha... E vai da mesma forma. Só até, mais ou menos, essa metadinha aqui. Passa assim. Passou. Tá? Eu deixei bem marcado pra você ver. Agora que você passou, você vem... Espalha ele, mas sempre vai espalhando pra trás, sabe? Pra trás. Coloca ele pra trás, assim. Ó, eu tô colocando o pincel pra cá e trazendo pra trás. Coloca sempre assim. Porque, senão, ele vai vir pra cá e vai dar aquela impressão feia. Sabe aquela impressão de pessoa caveira, né? Vai dar aquela impressão estranha, que não é pra fazer. Então, a mesma coisa aqui. Puxa pra trás, ó. Levanta o pincel, ó. Sendo pra trás. E lá de onde você veio? Tá lá na pontinha da orelha, ó. Lá. Da pontinha da orelha. É lá que ele tem que acabar. Esfuma bastante pra ter só uma sombrinha dele. Entendeu? Se de repente você achou e falou, não, eu acho que eu esfumei demais. Aí você vem assim, só uma rebarbinha limpa e passa onde você acha que você passou demais, tá? Eu gosto também de passar nessa região aqui porque o meu tipo de rosto pede só um pequeno contorno aqui nessa região, aqui no queixo e aqui. Mas se você já tem o queixo bem fininho, já é pequenininho, não passa aqui porque senão vai afinar mais ainda, aí vai ficar um pouquinho estranho. Mas como eu estou com uma carinha de bolachinha assim, então eu pego e vou fazendo assim. Passo ele assim e pronto. Então agora você já viu que já deu uma melhorada, né? Já tá ficando melhor. No meu rosto não precisa, mas se de repente você tem a testa um pouquinho larga e precisa trazer uma escuridão um pouquinho pra cá só pra equilibrar o seu rosto. Aí você passa nessa região das têmporas, mas no meu rosto não dá porque a minha testa ela é pequena. A parte que eu tenho maior é mais aqui nas bochechas, então por eu ter um rosto oval. Então é só essa parte aqui pra mim é mais importante. Por isso que eu repito, é importante se conhecer, dessa forma você consegue se ajeitar melhor. Agora a gente tem que dar um contorno no nariz, tá? Porque ele também tá flat. Mesmo que você seja negra e tenha o nariz mais achatado, natural, você precisa vir fazer o contorno pra trazer de volta as sombras que a base vai tirar. Então eu amo esse pincel aqui. Na verdade é aquela linha de escovinhas, né? Que saiu, que fez muito sucesso. E essa daqui, ó, ela é perfeita pra fazer o contorno. Então é a mesma coisa, eu passo aqui no pó, tiro o excesso. Agora um detalhe muito importante do contorno do nariz, por isso que eu falo com todo mundo. Tá vendo essa parte da sobrancelha aqui, o final dela? Aqui a gente tem uma sombra natural, certo? Então, deixa eu pegar o espelho aqui. Você vai pegar o pincel e colocar ele bem no final dessa sobrancelha, ó. Bem nesse final. É daqui a importância de você marcar o seu nariz. Não importa o tom da sua pele. Você precisa sempre fazer esse contorno depois que usou a base. Então essa parte aqui é naturalmente escurinha. A gente tem, e precisa voltar, porque senão fica algo estranho. Então, só que tem que voltar daqui, ó. Desse finalzinho da sobrancelha. Nessa parte de baixo da sobrancelha aqui, ó. Porque aí vai dar o efeito natural. Se você acha que não, não, não é. Tira toda a base. Lava o rosto. E olha com calma que você vai ver que tem sim. Então, como eu gosto de fazer o nariz afinadinho, o que que eu faço? Nessa parte do meio aqui, eu dou uma entradinha aqui. Deixa eu pegar mais um pouquinho de pó. Eu dou uma entradinha aqui. Dou uma entradinha aqui. Preciso de mais produto. Ó. Dou uma entradinha aqui. Porque eu acho bonitinho em mim, combina. Então, eu dei uma entradinha aqui. Tá vendo? Compara pra saber se os dois estão iguais. Aí, essa parte aqui, eu gosto de fazer um... Um triângulo assim. Só pra ele ficar mais pontudinho. E vai ficar bonitinho. Agora, eu pego... Dou só uma limpadinha nesse próprio pincel mesmo. E vou só arrastando pra cá, ó. Pra baixo. Eu ponho o pincel. Eu não venho pro meio, não. Eu só pego de onde eu marquei. Passo pra baixo. Mesma coisa aqui. Passo pra baixo. Vou dar uma passadinha aqui. Sumo mais um pouquinho, porque, né, o nariz tem que tá bem disfarçadinho. Não pode tá assim. Pronto. Alright. Olha aí. Já deu uma diferença basiquinha no nariz, tá? Depois, mais pra frente, eu falo de outra forma de contornar o nariz pra marcar mais ainda. Ou afinar mais ainda. Mas, deixa pra um outro vídeo. Esse daqui, eu quero focar mesmo no contorno, que é importante. Vocês estão vendo que já mudou, né? Já deu uma... Uma outra vida aqui. Deixa eu só confirmar isso. Já deu uma outra vida aqui no... No nosso rosto, né? Então, agora... É... Outro detalhe que é muito importante quando a gente faz o contorno, é fazer a iluminação. Porque, afinal, a gente tem uma iluminação básica. A gente tem um brilho natural no rosto. Eu trouxe dois produtos pra mostrar pra vocês. Caso você não é muito fã de cores, mas quer deixar essa aparência natural. Tem esse brilho aqui, que na verdade, esse aqui é da Catrice. Tem de outras marcas também, mas... Ixi, agora aqui... Deixa eu mostrar aqui na mão, vai ficar mais fácil. Ele é transparente, porém, ele só te dá um brilho. Ó, aqui onde eu passei. Tá vendo? Bem nessa parte aqui. Então, ou seja, se de repente você não quer um iluminador como esse, que eu amo, que é o meu preferido da Maybelline, o Strawberry Stick. Esse aqui, ele é a cor 200. Ele tem um tonzinho... Ele tem um tonzinho de begezinho. Eu vou passar aqui. Ó. Ele deixa um pouquinho de brilho, um tom meio begezinho, champanhe. Então, se de repente você não quer usar um iluminador que tenha cor, compra esses que são sem cor, tá? Ele simplesmente vai deixar um brilho natural pra você. Então, eu gosto de guardar isso aqui, porque às vezes a pessoa não tá acostumada... Eu vou maquiar alguém e ela não tá acostumada com esse tipo de brilho. Então, eu coloco algo natural que fica muito bonito também, tá? Então, existe esse em bastão, que eu amo. Eu acho prático essa embalagem no bastão. E, claro, o mais famoso de todos, que é o Soft Gentle da MAC. Esse iluminador, ele é, assim, incrível. Além dele render, né? Porque, olha, gente... E olha que eu usei bastante, mas ele continua aqui. Eu amo esse aqui. Então, são duas opções que você pode fazer. Eu vou usar o Soft Gentle desse lado e o em bastão da Maybelline do outro lado, só pra vocês verem a diferença, mas não... Ai, os dois são lindos, tá? O que que eu gosto? O Soft Gentle, ele deixa uma aparência bem natural, bem assim, pro dia. Eu acho que é uma opção muito natural pro dia. Então, você passa aqui, porque ele se integra na pele, sabe? Por ele ser dessa linha da MAC, a Mineralize, ele deixa um brilho tão natural, ele se integra na pele de uma forma... Tá vendo? Eu gosto. Então, o brilho do contorno, ele sempre tem que passar nessa região aqui, que é realmente a região que a gente sempre tem. Sempre bate uma luz primeiro, o sol primeiro, toda essa parte da bochecha aqui. Da mesma forma, a sua métrica é sempre essa. Tá? É sempre o seu olho pra trás aqui. Nunca vem no meio, meio. É sempre pra cá, onde termina essa bolinha que tem a cor, tá? Sempre pra cá. Sempre lembra, se de repente você ficar na dúvida, veja se esse triângulo aqui do seu olho vai tá livre. Então, se esse triângulo aqui do seu olho vai tá livre, é pra trás que você tem que trazer o bíblio. Daqui vai ficar o mais natural possível, tá? Então, esse Soft Gentle da MAC, ele é maravilhoso, eu amo. E o Strawberry Stick da Maybelline, esse aqui o meu é o cor 200. Gente, por ele ter essa pegada mais beijinha, mais creme, eu acho que fica mais bonita pro meu tom de pele. Como ele é em bastão, da mesma forma, não arrasta, dá só batidinhas, certo? Só batidinhas na mesma posição e aí você sobe com ele. Como ele é em creme, você precisa dar essa batidinha, senão ele vai tirar a base que tá por baixo, tá? Ele é bem suave, tá vendo? Bem, bem suave. Pode ver que o da MAC, o Soft Gentle, ele já tem até um pouco mais de brilho. Mas esse da Maybelline, eu gosto por ele ser, por ele ter esse toque de cor, ele fica muito bonito. Eu acho que fica muito natural também, eu gosto dele. Então, eu gosto de usá-lo pra fazer essa parte do nariz. Então, eu gosto de passar aqui essa pontinha, pra só dar uma rebitadinha nela. E aqui, nesse comecinho, onde eu afinei, eu gosto de passar, ou se no seu caso você não afinou, você só devolveu a sombra aqui, lembra de passar aqui, ou se por acaso você vai tirar alguma foto, alguma coisa, lembra de passar nessa região aqui, assim. Porque pra foto, esse brilho, menina, é tudo. É tudo de bom, de verdade. Então, você passa nessa região aqui, vou colocar um pouquinho mais, porque eu gosto. E olha aqui, a diferença que já dá na pele, não fica? Já fica assim, deixa eu até soltar o cabelo, soltar aqui o cabelo pra vocês verem que vai ficar uma diferença. Eu vou passar só um batom aqui, minha gente, pera aí. Pronto. Então, gente, essa é a parte mais importante, quando você faz um contorno, é você se conhecer, você se olhar no espelho, ver quem você é, sabe? Olha assim que meu espelhinho tá aqui, e sem maquiagem, sabe? Lava o rosto, passa o creme, passa, se por acaso sua pele é oleosa, passa um primer, ou esse creme que eu te falei da L'Oreal, aliás, eu te falei não, né? Eu não te falei. Esse creme, o Magic Blur da L'Oreal, ele deixa a pele sequinha, porém, ele tem essa linha Revitalift, então tem as vitaminas, e você vai conseguir enxergar o que que seu rosto precisa, mas assim, o que precisa pra você se olhar melhor. Não ser igual a modelo XYZ, porque a modelo XYZ tem a beleza dela, mas você tem a sua, e muitas vezes a gente acaba não conseguindo enxergar a nossa própria beleza por se comparar ao outro, mas esquece que cada um tem a sua beleza, sabe? Deus deu um presentinho pra cada um de nós, então saiba desembrulhar esse presente, saiba colocar pra fora aquilo que você tem de melhor. E um pequeno detalhe como esse do contorno faz toda a diferença, eu não passei o blush, né? Eu tô só com o contorno, então, ou seja, se eu fosse sair agora e não quisesse passar o blush, até dava, até dava, tava tranquilo. Mas, eu vou fazer um próximo vídeo mostrando pra vocês como é que passa o blush certinho, tá bom? Então, eu quero primeiro saber de você. Você já sabia que o contorno usava dessa forma? Você costuma usar o contorno? Ou você ficou com alguma dúvida sobre a questão da cor, do seu tom? Escreve aqui pra mim, porque aí qualquer coisa, no próximo vídeo eu respondo e tento te ajudar nessa escolha de tons, de cores, pra você poder entender, tá legal? Gente, um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!